A receita de frango mais saborosa que já comi, fácil e muito suculento! Pra essa receita vamos precisar de 3 peitos de frango, eu vou cortar em filé. Me conta como você faz peito de frango na sua casa, eu adoraria conhecer a sua receita. Agora vou usar um martelo pra desfazer as fibras e deixar o nosso frango mais macio. E antes que eu me esqueça, me conta aí de qual cidade você nos assiste pra eu te mandar um abraço especial. O abraço de hoje vai pra Vilma Gomes de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu fico feliz aí que você esteja gostando das nossas receitas. Agora vou temperar o frango com sal a gosto, pimenta do reino a gosto, páprica a gosto. Vamos temperar do outro lado também. Gente, essa receita fica incrivelmente deliciosa. Faça em casa e depois volta aqui pra me dizer o que você achou. Eu tenho certeza que você e toda a sua família vão amar. Tem um recipiente e vou adicionar 2 colheres de sopa de maionese, 1 colher de chá de mostarda e vou misturar bem. Depois que você fizer peito de frango assim, não vai querer fazer de outra forma. Mas é uma receita fácil de fazer e realmente fica uma delícia. E não pode faltar a salsinha, eu vou cortar aqui bem fininho. Depois eu vou passar pra um recipiente. Eu vou cortar também 2 dentes de alho em pedaços bem pequenos, assim, dessa forma. O resultado dessa receita vai te impressionar. Fique até o final do vídeo. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E vou passar o alho pro recipiente que está com a salsinha. Aqui eu tenho 150 gramas de queijo mussarela. Eu vou ralar. O queijo dá aquele toque especial na nossa receita. Vou colocar a metade da mussarela no recipiente, junto à salsinha e ao alho. E vou misturar tudo muito bem. Agora eu vou pincelar a mistura de maionese com mostarda no frango. Espalhando muito bem. Assim, dessa forma. Feito isso, eu vou colocar a nossa mistura, que preparamos há pouco, sobre cada peito de frango. Esse vai ser o nosso recheio de hoje. E vou enrolar o frango dessa forma, até fechar por completo. Farei isso com todos os peitos de frango. Em uma forma eu vou adicionar azeite, em seguida os peitos de frango. Pra finalizar, vamos pincelar o restante da maionese com mostarda por cima. E levarei ao forno a 190 graus por 40 minutos. Após esse tempo, eu vou polvilhar o restante do queijo e deixar grelhar por mais 5 minutos. E a nossa receita está pronta! Vou adicionar salsinha por cima de tudo, é opcional. E olha só a delícia que ficou! Espero que você tenha gostado dessa receita. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau.